bora aqui, bora aí, dá-lhe aqui, dá-lhe rapaziada, a partir de aula dos gameplays, bora de aulinhos, aulinhos a liberdade aposta, hein? Quero ver vocês apostarem mano, meu celular tá super quente vai ter começado lá no bot, ó lá, na gota cara, que lag é esse, mano? que lag é esse, cara? tentar farmar, ele farmar o outro ok, ok, cara, parece que tá dando uma travadinha, não tá? cara, pra mim tá travando, imagino pra vocês e pra mim tá assim, cara é tudo nosso pelo teammate barra assistência, dá pra atacar o Lord já deu vantagem pro cliente já? dá pra atacar lá deixa a menina se farmar deixa a menina se farmar ok, ok, mete o pé, mete o pé tá meio que tartaruga, nossa ainda a gente matou os cara, ainda tira a capinha abaixo das galas tira a capinha pega fogo na minha mão é bug, é bug, tem que iniciar o celular hum, cliente ela morreu, cara cliente ela morreu, ele precisa de ajuda, ele falou vamos lá, vamos lá vamos ver, vamos ver tá acabando a poça, hein alguns segundos pra acabar a poça, rapaziada alguns segundos pra acabar a poça cliente e sola nossa, o Franco pegou a kill ainda então que pegou a kill já foi lá, já? tá nossa faltou pouco, hein, porque eu vou te caçar ainda nossa, aqui tá lagadaço, cara tá lagadaço, mas mesmo assim a gente vai ganhar eu acho acho que dá pra matar ele, hein acho que dá pra matar ele, hein ah, flame shot, cara nossa, duas ult deixa eu farmar aqui levar a torre só retira só retira só retira, tá bom cara, esse herói aqui é fortão, tá, rapaziada? esse herói aqui, mano eu ainda falo que ele é meta que ninguém pega, cara ele é meta que sempre passa open é que tá travando é que tá travando, mas tomou buff? não, ele tá forte faz um tempão já isso que nem chegou no ponto forte dele, que é o nível 12, né? nível 12 ele é massa aí, tá vendo o lag? muito lagado muito, muito lagado, cara eu acho que bugou por causa do servidor avançado lá bugou por causa do servidor avançado deixa eu ir lá no Lorde lá ó, deu uma melhorada agora não, mesmo assim tá travando é bug isso aqui é o bug cara, seu top farm junto com o Clintão só que a faixa tem o mesmo farm a faixa tem o mesmo farm? a faixa tem o mesmo farm, cara que nóis uh, KS pô, francão rei do KS, né? francão rei do KS, cara olha o Bene Sola nossa, o Bene Sola acertou nice, nice vamos casar, Bi olha lá, olha lá casamento, rapaz, velho só que você encontra casamentos tá chamando lag, meu fi uh, fi, o negócio tá rodando a 20 frames por segundo 20 frames por segundo nossa, veio pra matar dois, hein? esse boneco aqui é forte, pô esse boneco aqui é extremamente forte todo mundo que joga na jungle sabe jogar um pouquinho com ele, pelo menos esse boneco aqui é extremamente forte é extremamente fácil jogar com ele tipo assim é muito, muito fácil jogar com ele tá vendo? ele é muito fácil não tem muito segredo com ele ah, droga não tem muito segredo com ele boa, 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 Menis boa, boa, boa boa, boa ok, ok, ok tudo bem que a faixa me mata fazer um Athena depois fazer um Athena que dá bom uma aliada uma aliada bateu o Lorde cara, meu FPS tá lá na Disney, velho o FPS tá lá na Disney, rapaz, velho precisa de uma Ateninha precisa de uma Ateninha uma Ateninha só pra faixa que a faixa leal dano e aliada o e aí e aí e aí O Franco, puxador de Minions GG E aí, rapaziada Aulinhos, não tem muito segredo não O boneco é extremamente forte Chego a dizer que ele, em dano base Ele é um dos mais quebrados do jogo, tá? De dano de ataque básico, cara Velho, é muito forte, mano É muito forte, vai por mim, mano Muito forte, rapaziada Ué, eu não fui MVP? Que isso, cara, que isso O Inês deu 50 KS GG, mano, GG E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri